Olá meus amigos, então agora a vossa atenção. Agora se for um momento especial da noite, vamos fazer aqui uma pequena brincadeira que vocês já conhecem, tá bem? Vocês já sabem como é que é. A música que vamos lançar a seguir é o Troca Troca. Atenção, não é o Troca Troca, é o brincão. Troca Troca. Agora vou ter que fazer uns pares e a música para de repente e vocês, quando a música parar, têm que achar outro par o mais pressa possível, tá bem? Está combinado? Vá lá pessoal. Tenho mesmo que ir dançar, que é para ser divertido, tá bem? Com muita gente. Vá lá. Vá lá. Todo mundo. Vá lá, puxa. Tem que ser toda a gente, vá lá. Todo mundo, vá lá. Vá lá. Vai lá, tem que ser todos Troca, troca, troca Campeon Troca, 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 troca Vamos lá, vai lá Troca, 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 troca Troca, troca, troca Troca, 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 troca Troca, troca, troca Puxa Troca, 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 troca Troca, troca Troca, troca Troca, troca, troca Troca, troca, troca Troca, troca, troca Troca, 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 troca A META DE 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 A MET Tchau, tchau, tchau. . . . . . . . Troca, troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Droga, droga! 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 Droga, droga!